Olá a todos, eu tenho um caso aqui que é interessante como alerta para vocês que vão adquirir instrumentos novos, eu também tomei um susto quando eu vi isso daqui porque eu achei que era uma coisa, quando eu fui avaliar eu vi que era outra e é o que eu quero mostrar para vocês hoje. Esse aqui é um instrumento de loja, de fábrica, um instrumento um pouquinho melhor, vocês veem que é madeira maciça, a bordinha aqui de madeira maciça, o filete é incrustado, não é riscado e vocês podem notar que o braço está quebrado e caiu, o braço quebrou, até aí um acidente absolutamente comum, mais comum do que vocês imaginam, praticamente toda semana eu conserto um braço quebrado, só que quando eu fui tirar eu notei que ele tinha aqui já um enxerto, vocês podem notar que tem uma lâmina de madeira de 2 a 3 milímetros, 2,5 sei lá, já enxertado e eu falei esse braço braço aqui já foi colado e já foi corrigido, mas avaliando o instrumento eu noto que isso aqui é uma condição original, como vocês podem ver esse rasgo aqui para ser feito, essa peça aqui tem que ser retirada, ela não pode ser adicionada com o braço colado no lugar, então provavelmente isso aqui já tinha sido retirado, só que olhando aqui eu vejo que o verniz está completamente original, portanto isso aqui foi feito na fábrica, o instrumento veio já com esse enxerto, já veio colado, como vocês podem notar aqui o verniz é original e ele cobre esse enxerto, está vendo o enxerto vem até aqui e isso tudo foi feito para maquiar uma condição que veio de fábrica assim, ou seja, esse instrumento foi quebrado na fábrica, foi colado, foi feito um enxerto muito fino, esse enxerto aqui não funciona, como vocês podem ver ele quebrou muito facilmente e a colagem que foi feita aqui também foi ineficaz, a ponto dele quebrar na mão do cliente, ou seja, a preocupação maior do fabricante nesse momento era empurrar logo esse violoncelo para frente, portanto a partir de agora essa é uma recomendação que eu faço a todos vocês que pretendem comprar instrumento, deem uma olhada, é claro que é um pouco difícil, mas considerando a condição do instrumento assim, deem uma olhada nessa região por dentro, se há alguma aparência de retoque, de massa ou um enxerto de alguma maneira aparece no verniz, porque isso pode sim acusar um braço que foi quebrado, foi feito um enxerto e como vocês podem ver não foi bem feito, não é assim que se faz esse tipo de enxerto, até poderia ser feito em uma outra condição, mas aqui infelizmente isso aqui não foi suficiente, é fino demais e o impacto, qualquer impacto foi suficiente para abrir a chaga de novo e agora vou ter que fazer uma correção um pouco mais complicada, mas possível, em todo caso um custo que o dono do instrumento não considerava quando adquiriu o violoncelo, portanto fica essa recomendação para vocês e também para mim, porque isso é uma novidade para mim, a partir de agora olhem também a colagem do braço do instrumento para ver se ele não tem vícios ocultos, se você achou interessante essa recomendação como eu achei, inscreva-se no meu canal, aguarde novos vídeos como esse, um abraço a todos vocês.